Opa, salve salve meus amigos do YouTube, beleza? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo mais um vídeo aí, diferente Um vídeo que eu já tinha comentado há um tempo atrás que eu ia fazer, tá? Eu demorei um pouco porque eu tava enrolado com algumas coisas, né? E recentemente eu tive que entrar no processo seletivo do emprego da empresa que eu fui contratado Recentemente, ainda não comecei a trabalhar no momento que eu estou falando com vocês Estou aguardando o comunicado deles, o chamado deles pra eu me apresentar na loja pra começar a trabalhar E eu já vou botar em prática o quadro novo que eu tinha citado lá no comecinho do ano Faz tempo que eu tinha citado, que é o Chateando Eu mantive o nome Chateando mesmo, porque foi um nome que algumas pessoas inclusive falaram Que ficou bem bacana mesmo, né? Que eu faço meio que um trocadilho, né? Com chatear, né? Com estar chateado, mas não é bem chateado A palavra chate, né? Em inglês, né? Onde a gente vai conversar, a gente vai trocar uma ideia E essa ideia eu tive Depois que eu vi o quadro da IU No canal Joga Comigo Que ela faz lá o sidequest Onde ela responde perguntas dos inscritos, né? Eu acho bem legal, porque é uma maneira de interagir com vocês A gente poder conversar um pouco mais Apesar que eu tenho os grupos e tudo mais Mas às vezes nem todo mundo vai pro grupo e tal Nos servers do Twitch e do Discord Então aí a gente fica com uma maneira de a gente poder conversar pelo YouTube, tá? Então como é que eu vou fazer esses vídeos? Eu tô pensando em fazer ele mensalmente Caso eu percebi que vocês estão gostando de participar E que houverem pedidos pra que façam o quadro com mais frequência Eu posso trazer ele pra fazer quinzenal, tá? Eu não vou fazer mais do que isso, por quê? Porque pra dar tempo de pegar as perguntas de vocês Certo? E eu também vou botar algumas regrinhas No chateando Pra gente conseguir deixar organizado, né? E pra que todo mundo possa participar igual, né? Pra que não fique uma coisa que nem, por exemplo Ah, vou fazer tal coisa Então eu vou seguir essas regras É... Eu vou falar sobre essas regras daqui a pouquinho, tá? Então assim Eu recomendo muito Quem não conhece o canal Joga Comigo da IU Dá uma... Vai dar uma olhadinha lá Ela... Eu me inspirei através dela Apesar que tem outro amigo meu que ele faz também esse conteúdo Que é o Felipe lá do Lembro Game Ele costuma fazer isso Que é o Balancitos, né? Que é o... Que não é bem... Tipo, não é só isso na verdade, né? Ele traz tudo o que rolou durante o mês no canal dele E quem mandar a pergunta com a hashtag Balancitos Ele vai responder a pergunta específica lá que a pessoa fez, né? Que é bacana Ele também mantém a interação com os inscritos dele E eu acho bem legal Peraí que eu me inspirei muito no quadro da IU O quadro da IU eu achei bem bacana Né? Tipo, que ela fez exclusivamente pra isso mesmo Ela faz um gameplay lá Qualquer E responde as perguntas que foram feitas no... No vídeo anterior, né? Então assim, é bem bacana Eu achei bem legal Então eu me inspirei muito na ideia dela Eu até conversei com ela pra não parecer que eu estou... Né? Que eu estou quibando, né? Porque... É assim, se um canal faz alguma coisa e outra parece em outra Tipo, já tá quibando, né? Ninguém vai procurar saber se foi uma inspiração Né? Porque às vezes ideias surgem assim, né? Mas enfim... Eu já conversei com ela Ela falou que ela curtiu muito a ideia Ela falou que ela... Ela até explicou pra mim que ela... Ela faz... Ela quer que se propague Independente se forem ver no canal dela E o outro canal Então é bem bacana Então já manda um abraço aí pra IU Valeu aí pra... Pra você não achar que eu estou tiquibando, né? Tipo, na maldade, né? E... É isso aí Agora eu vou falar em relação às regras, tá? Em relação às regras Como é que eu vou querer fazer... O... O... O chateando, tá? Primeira coisa Só vou responder uma pergunta De cada pessoa por vídeo, tá? Não me fa... Por que que eu estou fazendo isso? Não é porque eu não quero responder É pra dinamizar o vídeo Primeiro lugar A gente dinamiza o vídeo Né? E outra Você guarda a pergunta pro próximo chateando Pra você participar do próximo também Entendeu? Se você pegar... Você começar a fazer um monte de perguntas no mesmo Primeiro que eu não vou responder Eu vou responder a primeira Né? E você vai acabar Tirando a sua oportunidade De participar do próximo Então, assim Faz uma pergunta só Né? E deixa a pergunta pro próximo chateando Porque é bacana Entendeu? Caso você... Ah, você fala Mas eu queria saber Porque eu tenho curiosidade Cara, entra no grupo E conversa comigo Aí, dependendo lá Se você quer saber Eu respondo por lá Tá ligado? Mas o chateando Eu acho legal a gente fazer dessa forma Né? Que é justamente pra não... Pra não deixar o vídeo maçante Né? E só uma pessoa Né? Pra participar Porque aí é injusto com os outros Tá? Então, sempre Uma pessoa Pergunta Por vídeo Tá? Então, se você fez uma pergunta No vídeo 1 No vídeo 2 Você pode fazer outra No vídeo 3 Você pode fazer outra Sem problema Entendeu? Justamente pra você poder participar Mais do vídeo Ficar mais dinâmico Pra gente poder participar E fazer tudo certinho Tá? Regra 2 Perguntas muito pessoais Eu não... Eu vou me dar... Não é que eu não vou responder Mas eu vou me dar o direito De não responder Tá? Dependendo da pergunta Eu não vou responder Porque aí é coisa muito pessoal Também eu já não vou querer Adentrar nessa... Nesse método Beleza? Então, assim Algumas perguntas relativas Na minha vida Vocês podem fazer Eu vou responder Dentro do que eu ver Que não é tão pessoal Responder Eu respondo numa boa Agora, quando eu ver Que é coisa que é muito pessoal Que eu comentaria só com um amigo Às vezes nem com um amigo eu comento Então eu não vou responder Então já fica sabendo que Né? Se o cara vem com a zoeira aí Ele não vai ser Ele simplesmente vai ser ignorado E dependendo da pergunta Vai ser ocultado Né? Porque assim Eu sei que meus inscritos mais fiéis Eles vão respeitar isso Né? E geralmente é aqueles caras Que chegam Que caem de paraquedas no vídeo Que vão querer fazer uma gracinha Então toma cuidado Se você é esse cara Que cai de paraquedas E vai querer fazer uma gracinha Pra você não ser mal interpretado E ser ocultado do canal Beleza? Então toma cuidado com isso Que é justamente Pra gente manter o respeito Um com o outro Beleza? E a terceira A terceira régua que eu vou colocar É sempre Sempre isso Isso aqui Isso aqui foi a ideia do Felipe E agora Isso eu tô aqui bando Pelo menos que eu já falei com ele Mas assim Eu quero que vocês coloquem A hashtag chateando Vai aparecer na tela Vou colocar aí na tela Pra vocês terem uma noção Do que eu quero que faça Hashtag chateando No topo do comentário Não é embaixo Não é no meio É no topo do comentário Ah Rogério Mas eu esqueci Você pode editar seu comentário E colocar Tá? Edita o comentário E coloca a hashtag lá no topo Hashtag chateando Que é pra poder responder Pra vocês Beleza? Eu não sei se eu vou criar Uma hashtag diferente Pra cada vídeo Tá? Se eu for criar Aí eu comento no próximo Realmente no vídeo de estreia Do chateando Eu comento De novo Beleza? Eu comento lá Justamente pra vocês É... Pra vocês saberem Botar essa hashtag No seguinte Tá? Mas acho que não Eu vou manter só Hashtag chateando O mesmo que eu acho melhor Né? Que assim não confunde as pessoas E lembrando galera Conforme isso for aumentando Né? Isso aí já Não tem a ver com as réus Tá? Mas assim Conforme for aumentando O número de pessoas Que vão querer participar Vão querer fazer alguma pergunta O que que eu vou fazer? Muitas vezes Eu vou... Galera Também tem uma coisa Que eu quero falar Só interrompendo o que eu falei Porque tá tendo uma reforma aqui De vez em quando Vocês vão escutar uma lixadeira Um batuque Então não tem muito jeito Galera Infelizmente não tem como Eu tô até segurando De gravar o episódio de série Aqui por causa disso Tá? Comecei aqui Eu só vou falar com vocês rapidinho Então Eu tô gravando Tá? Então voltando O que eu tava falando Vamos supor Que aconteça Por exemplo Eu vou seguir com o chateando Fando sei lá 15 minutos de vídeo Vamos supor Que em 15 minutos Eu responda sei lá 7, 8 perguntas Vamos supor Aí mais pra frente Comece a aumentar esse número Comece a ficar Tipo sei lá Ter 15 perguntas Ter 20 perguntas O que sobrar De um chateando Pro outro Por exemplo Porque eu não consegui responder Num chateando Eu passo pro outro chateando Tá? Então geralmente O que eu vou fazer Eu vou colocar lá Eu vou colocar na descrição As perguntas que ficaram Pro próximo chateando E a gente vai acumulando Tá? Até a gente ver Se realmente não tiver jeito Eu tiver que dar uma aumentada No período de tempo Aí eu aumento um pouquinho Pra gente poder responder tudo No mesmo vídeo Porque as vezes pode acontecer Muito isso Pode aparecer mais gente Que vai querer perguntar Vai querer saber Então é bem complicado Tá? Então tipo Por exemplo Eu vou tentar responder Algumas perguntas Né? Eu não vou botar Um número de perguntas E um tempo específico Pro vídeo Tá? Eu vou tentar fazer Entre 15 e 20 minutos Que é um tempo Que é padrão Pra todo mundo assistir Né? Mas conforme for aumentando As pessoas forem querer Participar Perguntar coisa A gente vai dando Uma aumentada nisso Vai passando Perguntas pro próximo chateando A gente vai Até a gente conseguir Até a gente conseguir Manter os 15 e 20 minutos Né? Beleza Se não conseguir Te dar uma aumentadinha Né? E sempre pedindo pra vocês Aí né? Fazendo aqui Sempre aquele Né? Aquela avaliação De curtir Comentar Compartir A gente vai favoritar Porque isso É o que vai dar Ânimo Pra eu seguir Com o quadro Beleza? Porque por exemplo Se eu começar A ver que não tem Muita avaliação Aí eu começo A desistir do quadro E vai ficar parado Entendeu? Então Vamos tentar fazer isso Beleza? Pra gente ter essa Pra gente ter Tantos vocês De assistirem E curtirem o quadro E eu De eu conseguir Continuar com o quadro Aí Beleza? Então vai ser isso Vai ser mensalmente Tá? Inicialmente Vai ser mensal Tá? Se for uma coisa Que todo mundo gostar A gente parte Pra uma parada Quinzenal Né? As regras Né? Cuidado com as perguntas Muito pessoais Porque pode ser Que eu me dê O direito de não responder Uma pergunta Por vídeo Pra cada pessoa Tá? E A hashtag Chateando Sempre no topo Do comentário Aí você Depois você coloca A sua pergunta Beleza? Então Coloque as perguntas De vocês Nesse vídeo aqui Pra que vocês querem Pro próximo chateando Eu vou soltar Eu vou ver se eu solto Esse vídeo Até o fim de semana Hoje é dia 21 Tá? Então eu vou marcar Da data que eu soltar O vídeo A gente vai marcar Quinze dias Tá? A data que eu soltar O vídeo A gente conta Quinze dias Quinze dias depois Eu vou fazer o vídeo Respondendo as perguntas Tá? E depois a gente passa A fazer mensalmente Beleza? Provavelmente Eu vou jogar Esse chateando no ar As segundas-feiras Porque Segunda-feira É uma data Que eu não posto Víde em nenhum lugar Nem aqui no meu canal Então eu vou postar Na segunda-feira Que é justamente Pra ter uma Um vídeo Num dia diferente Dos outros Tá? Ou no fim de semana Também Pode ser Mas provavelmente Vai ser segunda-feira Bom Mas é isso Que eu queria falar Com vocês Eu agradeço Vocês que assistiram Até aqui Muito obrigado E não esqueçam E aí Deixem suas perguntas Pra estreia Do chateando Beleza? Valeu galera Muito obrigado Um abraço Fui Tchau 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 Tchau